Não vou pular aqui, porque senão ele vai ter a gaiola O melhor perk do jogo vai ser modificado O Dead Hard, mano Já trouxe alguns vídeos com um novo Dead Hard aqui no canal Porém, esse é o vídeo de despedida do antigo Dead Hard, mano Que, meu Deus, esse... Eu já devo ter escapado de mais de, talvez, 5, 10 mil Dá uns que eu ia tomar e não tomei por causa desse perk, mano É, assim, surreal o quão forte ele é atualmente E esse vídeo aqui vai ser em homenagem a esse perk Usando ele o máximo que der nas partidas, mano Nada mais justo do que escolher essa build pra esse vídeo Essa buildzinha aí, basicamente, é a build do Dead Hard infinito Que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal E ela consiste no Dead Hard Que, basicamente, família, quando eu tô machucado Eu consigo usar esse perk e eu dou um boost pra frente Esse boost me deixa imune a hit por um segundo, né? E eu ainda ganho um boostzão pra frente Podendo chegar em janela, pallet Eu posso passar por cima de trap com esse perk aí Do trap, então, mano Ele é absurdamente forte Caso você erra e aplica o killer vai te dar o hit Você vai bundar o Dead Hard Ou caso você veja que não vai chegar numa janela Você vai lá e bunda o Dead Hard chega Então, mano, esse perk é disparado o melhor perk do jogo Igual a nurse é disparado a melhor killer Ele é disparado o melhor perk do jogo, mano Escolhi aqui o video que, basicamente, recupera a minha exaustão 30% mais rápido Esse perk foi bufado, né? E o Dead Hard me deixa exausto Então, tô dando esse perkzinho aí Pro nosso Dead Hard eu conseguir ele mais vezes na partida, tá ligado, mano? Talvez até na minha idade chase conseguir usar duas vezes Seria loucura, mano Self-aware Que, basicamente, eu ando 20% mais rápido Mas por que isso? Por que andar 20% mais rápido? Pra quê? Basicamente, o Dead Hard não recarrega, né? Exaustão não recarrega quando eu tô correndo E, então, eu tenho que tá andando pra ela recarregar Então, esse perkzinho é muito bom que eu consigo andar mais rápido, né? Ter uma locomoção mais rápida na partida E, ainda assim, conseguir carregar meu Dead Hard até em mid chase É absurdo, mano E o nosso querido Iron Will, né? Que também será nerfado, mano Também é uma despedida do nosso Iron Willzinho aí É, esse perk é bem simples Quando você tá machucado, você não geme Ele diminui em 100% os gemidos do Survival Agora, com esse novo nerf, ele vai diminuir em 75% os gemidos do Survival Então, esse perk vai meio que dar uma morridinha, né? Ele era exato Mano, ele era maravilhoso Pra conseguir contornar a parede Porque ele não sabia que você tá por lá Contra a Nerf Ele era, meu Deus, maravilhoso, mano E, meu Deus, que saudade que esse perk vai dar aí, mano E vamos usar ele também bastante aí nesse vídeo, mano Bom, família Nosso intuito é esse Vamos dar adeus ao nosso Dead Hard A nossa mulhetinha, como muitos gostam de chamar, né? A mulhetinha do Survival O Survival faz uma merda Tem um DHzinho lá, né? Pra dar aquela salvada DH ainda vai ficar bem bom Porém, vai ser bem nerfado, né? Uma das coisas mais fortes desse novo DH Era conseguir chegar em janela, em palhas e tal E o novo DH não vai te possibilitar muito isso, né? Ele não vai te dar um boost pra frente Você só vai fazer uma animação sem ter um boost pra frente, né? Vai continuar correndo pra gente normal, mas com uma animação, né? Então ele vai ficar bem pior Porém, em alguma situação ele vai ser melhor Eu já expliquei sobre isso Eu já falei sobre isso Porém, esse Dead Hard já é de agora Que a gente vai usar nesse vídeo Em quatro partidas aí pra vocês, mano Ele é absurdo Vocês vão ver o poder que esse pork tem em game O tanto de vezes que ele me salvou Ele é bom até pra dar flashlight save no bagulho Então, meu Deus, que saudade Rip Dead Hard, mano Eu sou o Soulza Soul E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho O povo nasceu tudo junto aqui, mano O bagulho tá maluco, velho Que cara bom, mano Vambora, vambora Vamos colar essa geradorzinha aqui já É uma hantus É uma caçadora Que caça Eu vou tentar Puxar ela pra cá, velho Não vai dar muito bom Porque a mina também veio pra cá Eu não tomo, eu acho Eu tomo sim, velho Caralho Esse aí foi telegado O machado fez curva no bagulho, filho Será que ela giva? Tá, ela tá por lá Eu acho que ela só deu o machado E vazou, velho Ok, família Meu Deus, velho Olha ela voltando aqui no bagulho, mano Acho que eu vou retar Agora eu não vou pular a janela, não Tô de boa Eu quero ficar pra esse lado aqui do mapa Vou pular tranquilo Ela também pula aqui Eu vou pegar essa parede aqui agora Ela deu double vault Hum, essa Eu tô num lugar ruim, velho Então, ela me perdeu, velho Ok, mano Ela me perdeu muito Só que ela vai me achar agora Vou dar a volta por aqui Hum, ok Eu acho que eu vou ter que dropar a check Não, não tomo, boa Vou pular de boa Agora eu vou pegar essa palite aqui Toma na tua cara, Huntress Perfeito Dá aquela cegadinha Vambora Tentando a gente contar Eu economizando nossa dead hard, velho Será que ela mira na gente? Tá, eu ia dar um dead hard agora Pra tentar recarregar ele no meio da chase, velho Será que vai dar bom? Não, ela não tá levantando o machado, velho Tá, eu vou Opa, ok Nem precisou do dead hard agora Agora que ela Era difícil ela me pegar Ela tacou o machado Vai entender Tá, essa palite aqui Eu não posso ficar nunca Aqui é easy Ela me acertar Meu Deus, velho Tá, ela guivou essa chase Justamente porque ela viu Que eu queria a chase Porque o povo tá em gerador Tem um gerador acabou lá O de baixo eu vi que tá bem avançado E eu vou tentar avançar Esse aqui agora então Vambora Meu Deus, aquele ali acabou, mano Então lá de baixo tá 9,9 E eu tô avançando esse aqui Mano, ela vai tomar já 4 genes quase, velho Meu Deus, mano Minha chase foi bem importante Ali pro game, mano Já foram 2 no bagulho Perfeito, velho Eita, a caçadora tá aqui, velho Ela quebrou aqui Ah tá, achei que ela tinha quebrado essa porta A gente ia chamar ela de louca Vamos ver de onde que ela vai vir Então ela vai vir de lá Então eu vou tentar descer Eu sei que esse gente tá bem avançado Só que ele voltou bastante, velho Ele voltou bastante Por causa do bagulho Droga, mano Por causa do chute que ela deu, velho Ok, vou tentar fazer essa pema então, mano Vambora Eu consigo acabar o meu lá Tamo de boassa, velho Meu Deus do céu A Hunter tá tomando metralhadora de gerador essa partida, velho Que que é isso? Já vai acabar o game, mano What the fuck, velho Isso foi muito rápido, mano Isso aqui não é nem partida de vídeo, velho Isso aqui é speed run, mano Boa, 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 boa Ela tá no Steve O jogo ainda não acabou Ela tomou 5 genes Porém alguém vai cair Talvez o Steve caia agora Nossa, tá nessa parte aqui Já era pra ele Não tem como ele ficar vivo aqui, velho Se ele fosse esperto Ele caia na pallet, mano Só que ele não vai ser esperto, velho Dá pra gente dar um block? Ai, tomei hit Não queria ter tomado esse hit, não, velho Droga, velho Tentei dar um blockzinho aqui, mano Ih, ela não sabe que eu tô aqui Toma Será que eu salvo? Vou salvar e foda-se Deu bom Tá, só que eu tô na pior pallet do mundo Perfeito Vou ficar rodando aqui igual maluco Não vou dropar tão fácil essa pallet Ai, ela rushou Tá, tá safe, tá safe Foi um save válido Foi um save válido Só que eu não sei o que ele tá fazendo aqui Ele tá em lanterna, né Ele foi adacioso ali, mano Ih, eu podia ter ficado na pallet Eu fui burro agora, velho Fui bem burro A porta ali já tá aberta Ela vai comitar o Steve, mano Agora eu vou vir pra pallet, velho Meu DH vai voltar rapidinho, mano Lindo demais, velho Já tem o DH de volta, basicamente Caso ela me levante A Rantana vai esperar Que eu já vou ter DH rápido Mas agora eu não sei se ela vai esperar, né Porque... Tá, o cara só não pode dropar essa pallet Pode ser alguma Ele tem que correr reto pra check Ele tá ficando aqui Não tem motivo dele ficar aqui Ele tem que correr reto, mano A Rantana tá vendo todo mundo Só me resta o Steve agora, velho Ela sabe que o Steve tá ali, mano Meu Deus do céu Tá, eu tô curado agora, velho Pegaram, pegaram Alguém me salva? Ele errou, ele errou, ele errou O Steve errou, família O Steve errou, velho Me salva aí, time Fica de boa, time Fica de boa, time Só vai, se cura de boa Pra me salvar, velho Meu Deus, o que foi isso? O que foi isso, família? Não botei fé, velho Tá, eles tão se curando lá O cara tá fazendo totem Ou tentando procurar um medkit no baú Ele provavelmente não achou Porém ele vai subir Vai encontrar os caras ali E geral se cura feliz, mano Vamos ver o que vai acontecer, velho Hum, ela achou o reset deles, velho Ela achou Saiam daí Tá, só tá o Steve machucado Eu acho que ela vai no próprio Eu acho que ela não vai querer me camperar Não tem como ela me camperar aqui, velho Pô, vem pro save Ela derrubou o Steve lá Jogou muito certo ela ali, velho Talvez ela volte agora, hein, mano Pra tentar buscar o resultado, velho Bom, tamo de boa Acho que ela vai só pegar ele ali mesmo Não vai ter muito o que ela fazer, não Não, não, não tinha como Não tinha como Eu fui da Dead Hard e eu pisquei a lanterna Vocês repararam nisso, velho? Só que eu dei Ainda bem que eu não consegui Pô, vamos se curar, vamos se curar, amiguinha Vamos se curar Ele vai pro base Mas vai ser quase impossível salvar ele ali Mas vamos tentar, mano Caralho, isso aqui vai ser difícil, velho Ela vai ganhar nesse early game Se a gente ficar tentando salvar esse cara Mas vamos tentar, vai Tô nem aí, velho Só me curei de boassa e vamos, mano Tô nem aí Se a Cheryl for esperta Ela já tá ali pro save E ela consegue descer sem a Hunter's V O bagulho aqui é descer sem a Hunter's V, velho Ela tá lá embaixo Ela tá Vou descer agora Boa, conseguimos desviar Beleza, perfeito, velho Perfeito, é isso, mano É isso que a gente precisava Alguém descer sem tomar hit antes de descer, velho Agora, tá Ela salvou Ela deve ter o BT Eu vou ficar aqui de cima vendo Ela acertou o BT no Steve Eu posso cair pelo Steve, velho Meu Deus, mano Aqui ele tem a palha Ai, foi mal o Steve, foi mal o Steve Tá lá, tá tancando Tá de boa, velho Tá de boassa, mano Vamos pra porta, vamos pra porta, vamos pra porta Vamos pra porta Foi, disse Oxi A menina tinha um medo Tá, bora Corre geral, corre geral, mano Ela só não pode Beleza Não pega Perfeito Bora, Steve Perfeito Agora é só desviar o machado Nossa GG, velho O Steve deu um mortal ali, mano Cara, isso aqui foi tenso Mano, foi speed run de gen essa partida Que que foi isso, velho Tá maluco, mano GGzão Conseguiu geral sair, viu Acredito que o outro cara esteja bem de boa Tá só se remendando ali, só Dando hit pra Hunter, né, velho Garantindo uns pontinhos pra ela Que ela tá se remendando Bateu E vazou É isso Os quatro fugiram Ela tinha a more Ela não conseguiu aplicar a more em ninguém, mano GG, mano Caramba Isso aí foi tenso, velho Ok, bora lá Bora lá, velho Vambora, Jonathanzinho Ó o Jonathan, meu irmão Eita Tá o Doutor ali, família Vambora, Doutor Será que ele vem na gente? Ele tá vindo na gente, velho Bora que bora, mano Bora que bora que o Doutorzinho tá pito com nós, velho O Corrupt tá ali, beleza Vou ficar nessa palha aqui mesmo Vou trocar pra lá, tranquilo Não vou Não vou comitar muito agora Início de partida Não tem por que comitar Muita palha agora Arriscar tomar um hit de bobeira Ok Talvez eu pule aqui direto, velho Caraca, velho Ele tava ali, mano Não entendi nada Caraca, eu não entendi nada Que esse Doutor fez, velho What the fuck, velho Meu cérebro bugou ali, mano Tá, vamos tentar pegar Uma palha de melhor aqui A gente já tomou hit Eu não queria ter tomado hit agora, velho Beleza Consegui desviar do choque dele Se me dar o choque aqui Tô bem safe Tranquilão, mano Esse choque aqui não vai adiantar De muita coisa Esse aqui também não vai adiantar De muita coisa A gente corre olhando Um pouco por baixo Aqui que a gente consegue Ter visão dele Ele vai guiar essa chase Ele ia ficar muito tempo em mim aqui Não valia muito a pena Ainda mais que a gente tem O nosso DH infinito Dá pra tentar usar duas vezes Na mesma chase O break é difícil fazer isso, né, mano Mas dá pra tentar, velho Eita, cara Ok Tamo bem Acho que com essa chase Com essa mini chase, né O gerador já foi bem avançado Exatamente Ele vai tomar gerador aqui Não vai ter como mais ele proteger Se ele não tem ruim nem nada Eu só vou comitar aqui Junto com ele, velho Não virou ainda Não sei por que ele não virou Ele vai ver a gente agora Agora ele vai vir aqui Com toda certeza, velho Exatamente, mano Se o Jonathan ficasse agachado ali Eu acredito que ele não fosse ver o Jonathan Mas Vou descer em insta aqui Vambora Ele vai descer também, né Não, ele não desceu Ele desceu Ele não desceu Derrubou Nossa, o Jonathan entregou o game ali, hein, velho Ele podia não ter caído, mano Mas a gente acaba esse gerador agora Não vai ter como ele proteger isso Entendo demais Ele cura o teu pai aqui, velho Perfeito, mano Muito obrigado pela cura, velho Agora o cara foi Foi pro gancho, mano O doutorzinho conseguiu Ele me ouviu aqui Talvez ele Imagine que eu vá descer Mas eu vou descer de qualquer jeito Nossa, o cara já até Só roubou, tá maluco, velho Calma aí, doutor Vou contornar por aqui Vamos ver o que esse doctor vai fazer Aqui eu tomo hit de certo, tá Aqui eu com certeza Eu tomo hit Eu não vou tomar hit agora Ele vai rushar Eu não vou tomar Eu vou dropar Eu poderia não ter dropado Porém Essa parte aqui É bom a gente conseguir o stand do doctor Que aí sim ela fica uma palite Bem mais aceitável, velho Eu vou reto pra cá Pra essa palite Ele não viu que eu fiz isso aqui Perfeita playbine aqui, velho Eu sabia que ele não tinha visão de mim ali Então eu só contornei aqui, velho Ele dá volta por lá Deu, ele vai guivar essa chase de novo, mano Mais uma vez fazendo o killer guivar a chase Isso aqui é muito ruim pro killer, mano Ele fica muito tempo no serve E nem sequer conseguiu um hit, mano Então ele perde muito tempo aqui E o gente voou, filho Esperar ele passar O Yontan tem aquela palizinha Guardei aquela palizinha ali pra ele Ele não quis ficar Ele preferiu pegar o vault ali É bem melhor ele ter pegado aquele vault mesmo Ele imaginou que eu tava aqui Ele viu que eu tava aqui com choque, ok E já vou vazar, mano Será que ele vai ficar na gente? Eu não acho que ele vai ficar, velho Será? Ele foi por dentro? Jogou nice aqui Porém eu consegui ver pela risada dele Essa risada não ajuda nada, doctor, velho Só é uma risada da hora Mas não ajuda ele em nada, mano Consegui ver que ele tava por dentro por causa da risada Aí ele viu que eu pulei Ok, agora ele foi no cara Ele guivou de novo essa chase, velho Isso vai custar gerador pra esse cara, mano Vambora, vambora, família Dead hardzinho não usei uma vez até agora, velho Eu quero usar meu dead hard, mano Eu tenho que tomar hit pra esse cara, velho Eu não vou me curar não mais, mano Ele quitou, velho É isso O cara meteu o pezinho da partida, família Coitado do doutorzinho, velho Nem conseguiu usar o dead hard nessa, mano What the fuck, velho Mas ele tava muito ruim pra ele derrubar, mano Ele devia estar frustrado Eu entendo ele ter quitado agora Eu entendo o motivo dele ter quitado, velho Bora pra próxima Vai, família Ok, bora lá Bora lá, velho Eita, caralho Ó o corrupt Fazendo ali a boa já, filho Todo mundo já sabe, mano Não tem como Ó, o charme aqui é o charme do pinhead Será que é ele? Não, não é ele Porque a gente teria o charme Eita É um pirâmide red, velho É um pirâmide, não é o pinhead É o pirâmide red, velho É o cabeça de cone, mano Ok, velho Aquele risinho complicadíssimo de enfrentar Vambora, mano Olha ele vindo aqui Pitaço, família Vambora, velho Vambora dar chase pra esse cara, mano Ele já volta por lá, ok Ele vai descer por ali Eu vou subir de novo Porque eu não sou bobão Bora que vamos, velho Vou pular por aqui direto, velho E eu vou vazar pra lá, mano É difícil não tomar hit pra esse killer Ele é bem complicadinho, mano Acho que ele vai guivar essa chase Não sei se ele vai Acho que talvez ele vai ficar em mim, velho Tá Aqui, mano Pra eu não tomar hit pra ele É só na base do milagre, velho Porque esse poder dele É complicadíssimo, mano Nossa senhora Isso foi lindo, velho Droga, velho Nossa, ele botou o bagulho Eu não quero pisar Eu não quero pisar Eu vou reto pra cá, velho Eu acho que aqui Eu vou de dormes e sonhas, mano Agora acho que ele usa um poder insta Sabia que ele ia fazer isso Aqui eu vou dropar Aqui eu vou dropar Beleza Agora eu vou retaço Se a Laura tancasse pra mim Ia ser lindo Não precisava desse dead hard Não precisava nem ferrando esse DH Ok Jogou a nice ele aqui Ai, não tinha o que eu fazer, velho A Laura podia ter tancado pra mim aqui Mas ela preferiu ficar pro flashlight save Que ela não vai conseguir dar Ok, velho Eita, o cara tá sabotando o gancho O cara muito sabotou o gancho Que delícia, velho Eu vou com certeza fugir agora Ele tem agitation, né Pode ser que ele chegue outro gancho ainda, mano Ei, carai Vai Não chegou, não chegou Perfeito, mano Eu vou full reto pra cá agora, velho Eu vou subir a main build ali, mano E vou ficar de boas aqui em cima Não sei se eu vou conseguir ter muito tempo ainda Pra ficar vivo, velho Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui nessa pêmba, mano Toma, beleza Conseguimos lá ele com essa parte horrenda aqui Perfeito, família Vambora Ele tentou o poder aqui Eu vou dar uma andadinha com o nosso fixated Pra carregar nossa DH de volta Ele não vai esperar por isso Tá, ele tá na gente ainda, mano Nossa, a pior coisa do mundo é ser tonelado por um pinhead, velho Pra porra, é até horrível, mano É horrível, velho Conseguimos esse stun, velho Nem ferrando que a gente conseguiu esse stun, família Muito importante, velho Meu Deus, mano Vaza, vaza, vaza pinhead Vamos dar uma walkzinha aqui de bobeirada, velho Ok, velho Mano, eu vou pular Insta essa janela aqui Senão, na real Eu vou dar um low vault Ele vai por dentro Eu quero que ele vá por dentro Perfeito, velho Agora eu vou voltar pra cá, mano Que aqui não é tão bom dele acertar o poder em mim Caramba, cadê ele? Tá, perfeito, mano Ele perdeu Ele guivou a gente Não, ele só perdeu a gente mesmo, velho Ok, mano Vou dar uma andadinha Vou usar o fixated ao meu favor Ele me viu Perfeito, velho Eu sabia que ele ia imaginar que eu fosse entrar, mano A Laura tá aqui pro meu save, velho Que mina boa Se ela tivesse em gerador Já tinha ainda mais Pelo menos mais um gerador teria ido Ela achou ela Ok, perfeito Ele achou ela Vamos se curar aqui então Talvez ele ache a gente ainda, velho Não, a gente já teria o dead hard de novo pra essa chase Perfeito demais, mano Se a gente não tivesse com essa build A gente não teria o dead hard aqui Ele poderia acabar sendo muito útil Ele conseguiu derrubar ela aqui Hum Eu vou tentar ver se eu consigo chegar Não, chego, tá Eu dei o dead hard Eu imaginei que não fosse dar Mas eu dei o dead hard Porque eu tô com essa build E eu também vou quase me curar aqui Então tamo de boa Daí já volta rapidinho Então a gente pode usar assim De uma forma meio Imbecil, vai ver? Se a gente vai ter ele de volta rapidinho Já tá na metade já pra voltar É lindo demais, mano Vamos andar enquanto isso Se ele ver a gente aqui Vai dar merda Porque eu sou o save, velho Tá de boaça Ele não viu a gente Vamos lá pro save dela, mano Meu Deus do céu Eu não sei como eu não tomei nenhum gancho Essa partida ainda, velho O cara fez a boa Ele tirando aquele gancho, mano Ele tinha agitation Mas ainda assim deu bom Perfeito, Laura Vamos vir pra cá Pra eu te curar Não? Agora aqui atrás da checa É o mais safe possível agora Não tinha como Se ele pegasse mais pra cá Dava muito bom, velho Vai ser lindo demais isso aqui, mano Ele vai enganchar ali Vamos ver pra onde que ele vai A gente pode vir andando Tranquilão Sem ele imaginar Que a gente tá aqui por perto Ele vai dar uma camperadinha Pra ver Ele viu que não tem ninguém E agora é a hora da gente salvar ela Ele nunca ia esperar Que já ia ter alguém aqui pro save Ele vai voltar Vai voltar muito puto pra cá, velho Ele voltou Mas ele viu a Laurie, velho Não conseguiu acertar o hit nela Boa, mano Agora é a hora da gente fazer gerador, velho Agora é a hora, mano Vambora, time Vambora, time Meu Deus Agora ele jogou muito bem aqui, velho Óbvio que ele viu a gente, né? Ai, velho Eu achei que ele fosse rushar hit Parecia... Esse barulho parecia que era ele dando hit, velho Não sei porquê Uhul Não vou pular aqui Porque senão ele vai ter a gaiola Meu Deus Eu não sei como eu tô vivo Meu Deus Ela conseguiu curar Agora ele foi nela Mano, eu tô vivíssimo, velho D.H. fazendo a boa Vamos andar aqui pra já tentar recarregar essa perma O mais rápido possível, mano Será que ele sabe que eu tô aqui? Se ele souber, vai dar bosta Vamos ficar paradinho Nossa, ele pegou pra lá, velho Ele parece que vai dar pra acertar Mas não acerta, mano Droga, velho Nice demais, mano Bom, o cara lá tá no gerador O gerador tá bem avançadão Ele aparentemente tem P-Ressonance, velho P-Ressonance Ai, meu Deus Ele me vê aqui, ó Já tamo, Dead Hard, de volta Safe do safe Vamos andar aqui, tranquilo Com o nosso fixated Ai, caraca Nossa senhora Aqui eu vou vestir o paletó de madeira, família Ah, eu não usei o Dead Hard Porque eu achei que ele fosse esperar mais, mano E a mina vai salvar agora na frente da outra, velho Bom, eu vou me curando aqui enquanto isso, velho A mina tá vindo pra cá Mas ele veio nela Talvez ele vá só me pegar agora Não tem por que ele não me pegar É, ok, mano Caramba Aqui não tinha o que fazer A parede não tava mais aqui Ele me viu Eu era o save Ele voltou pra camperar Não tinha como eu prever isso, velho Droga, mano Tá Ela tem BT Eu preciso Correr muito pra esse lado aqui, velho Só vazar mesmo, mano Não tem muito o que eu fazer A mina vai comer o targeirador aqui Eu não tenho mais o Ai, tanca, tanca Boa Perfeito, velho Nossa senhora, mano Velho, eu não tenho mais o que fazer, mano Ele tá vindo em mim É, não tenho como eu ficar vivo mais aqui, velho Muito possível, velho Muito possível, velho Ah, eu não tinha o que fazer, mano Ele só me tunelou no bagulho Vem Ah, ele veio Dead hard, velho Bom, o cara acabou o gerador O outro tá lá no gen Eu vou tomar esse segundo gancho Pode parecer que eu tô muito na merda Porém o outro gen vai ser popado Eu acho que mesmo tomando esse segundo gancho Dá pra gente tentar fazer algo aqui no game, velho Será que ele pega ela? Ele vai pegar ela Vem, Meg, Meg Agora era a hora dela vir me salvar, velho Mas ela não vai me salvar, mano Provavelmente ele vai pegar o meu gancho também Isso vai ser muito ruim, velho Vai ser horrível, mano Eu não tô na gaiola Ele tá esperando Que eu vou só sair daqui Meu Deus Aí ela entregou o game Alguém tinha que me curar agora, velho Meu Deus do céu, mano Ela salvou na cara do pinhead Do pirâmide head Que mina louca, velho O último gerador acabou Foi o que eu falei, mano Se eu for salvo agora Só que eu acho que ele me tunela Vamos ver o que vai acontecer, velho Acho que o cara que acabou o game Vem me salvar Vamos ver Hum, ele tá indo no cara Eles provavelmente vão se resetar lá ainda Nossa senhora Acho que vai dar ruim isso aqui em família Acho que eu vou Ver se ser servido aos vermes aqui, mano Lindo, velho Ela derrubou o cara lá Eu consegui ser salvo aqui pela Meg Achei que eu ia ser Evaporado da face da terra Mas tamo de boassa, mano Só que a gente vai dar de cara com o pirâmide, velho De cara, mano Isso aqui vai dar muito ruim, velho Tá, ele não tá deixando a gente passar, mano Ok, eu vou retar isso agora, mano Agora Sai reto, velho A gente tem o nosso dead hard Acho que eu tô bem tranquilo, na verdade, velho Acho que com o dead hard eu fico tranquilo Nem preciso do dead hard Acho que GGzão, família É isso, carai Nossa, mano É horrível enfrentar esse kill Por isso que raramente eu enfrento ele aqui no canal, velho É horrível enfrentar ele Ele é muito chato, mano Mas deu boa pra fazer uma partida bem legal, mano Nossa senhora Ok, bora lá Bora lá, velho Bora que vamo Esse mapinha aqui é bem meme Pra sobrevivente, velho É complicado, mano Não sei quem é o que ele vai ter agora Eu já vi que ele tem info do ruin dele Aparecia uma pig agachada ali Essa é muito engraçada se fosse uma pig, velho Qual foi? Tudo bom? Salve, salve É uma pigzinha ali agachadinha, velho Nossa É uma pigzinha muito agachadinha ali, família Meu Deus do céu, velho Já tomou o fake wind ali Eu vou grudar nesse gerador aqui Na real, esse gerador aqui não é o melhor de se fazer, não, velho Gente, canto Não vale a pena, meu Deus Eu não quero ficar nessa chase agora, não Deixa a chase com o cara ali, coitado Eita, cara Ela vai vir em mim, velho Eu tô na two-all e a mina tava na check Ela não vai comitar uma chase na check Sendo que ela pode ir num cara que tá na two-all Ou ela ficou em mim Ela tá ligada, ok Ela vai por dentro Foi por dentro, beleza Agora eu vou pular Sabia que ela ia reto Perfeito demais, família Agora eu vou contornar por aqui Que eu vou conseguir pegar o vault Daquela janela ali É o vault importante pro game Jogou muito bem ela aqui Eu acho que eu não tomo esse hit Tô de boa, beleza Ela vai ficar em mim aqui até a morte Por conta do totem dela que tá por aqui Ok, ela foi retaça realmente Tamo de boa Ela só guivou Então já bora pro totem dela Ela talvez volte aqui Pra ver se eu tô nesse totem realmente Tá, ela bateu na cloudete Eu acho que eu posso comitar esse totem Não vou comitar, não vou comitar Ela tá ligada que eu tô querendo fazer Eu poderia talvez ter feito o totem Cadê ela, mano? A menina é louca, velho Foi carregando ela bloqueada? Droga, jogou nice Ela vai ficar em mim aqui Até eu sair daqui, velho Eu não vou sair daqui, mano Eu vou voltar nesse totem Eu vou ficar voltando, velho Porque não valia a pena eu terminar de fazer E tomando um hit Porque se ela ficar em mim aqui O tempo inteiro O Ruin não vai fazer diferença na partida Então eu poderia Deixar a estatua aqui como isca Pra ela querer ficar por aqui E o meu time fazer urgente Mas não foi o que aconteceu Ela só vazou Ela vai deixar eu fazer Abri o mão do totem mesmo Não tinha como ela proteger isso aqui não Já que eu sabia a localização do totem E agora ela vai vir provavelmente Muito bolada aqui comigo, velho E vambora Vamos usar esse dead hard aqui, velho Então eu vou pular O retaço tranquilo Falta bem rapidinho até, velho Dead hard, ok Eu não acho que eu vou chegar Em algum looping aqui não, velho Eu acho que Eu vou de dormes e sonhos aqui no bagulho Meu Deus, pig Aí você Fake Nossa senhora Quase, família Que bosta Eu achei que ia ter uma palestra ali Pra onde eu fui Mas não tinha, velho Droga Ela não vai conseguir me salvar Na lanterna, mano Pigzinho jogou nice aqui, velho Se tivesse uma palestra ali Eu tava bem safe, mano Meu Deus, se o cara bloquear É god, hein Nossa, se a Kate bloquear agora É god, velho Ela não tem gancho, mano Nossa, eu vou tomar esse gancho Nossa, eu não tomei esse gancho Perfeito Tamo quase com o dead hard De novo aqui Na nossa build, mano Perfeito demais, velho E agora Ela foi ali Vamos dar uma andadinha aqui Enquanto isso Outra andadinha Beleza Pula Tranquilo Dá outra andadinha Nossa, o DH tá quase de novo Ela não vai esperar Que eu já vou ter DH de novo aqui, mano Pula Tranquilo Tamo quase Tamo muito quase, velho Mais um vault É a DH, mano Beleza Perfeito Eu vou dropar a check aqui, mano Não vou precisar do dead hard agora Tô bem de boa Toma na tua cara aí, pigzinho Cegada, velho Vambora E ela não vai esperar Que a gente já tem dead hard de novo, velho A build aqui é monstra demais, mano Acho que agora ela tá com muita raiva da gente, família Acho que ela vai me comitar Até o fim aqui no bagulho agora, velho Meu time tem que fazer gem, mano Não pulei Sabia que ela pudesse dar a volta, velho Não pulei de novo Perfeito, bait Agora eu vou retaço Vou tentar evitar gastar aquela pallet ali agora Eu vou retaço ainda Ok, ela jogou nice ali Agora eu só vou dropar essa pallet bem safe aqui Não vou precisar do dead hard agora Tô bem de boa Lindo, 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 lindo Dropa Tranquilão Vambora Eu acho que ela não sabe que eu tô com DH, velho Tá É... Eu não tenho nada aqui Olha o que eu falei no início da partida Esse mapa aqui É um mapa que geralmente não tem nada pro sobrevivente, velho Ai Ela sabia Ela esperou o dead hard sim, velho Meu Deus E o meu time tá aqui, mano Nem ferrou Mano, olha essa zona aqui, família Só tinha absolutamente árvores E muitas e muitas árvores, velho E árvore que não acabava mais, mano Nossa, olha aquele dinheiro de lanterna, velho Se ela me salvar, eu vou chorar Não salvou Não conseguiu salvar Não acredito nisso, velho Não, cara Porque aqui em mim sempre erram, velho Não Mano Tô abismado com o quanto Não tinha nada nessa zona aqui Só tinha absolutamente árvore, velho Tô numa floresta aqui Esse mapa aqui não é Um mapa pra solupar É um mapa pra você Ter altas aventuras, velho Ok Será que ela vai esperar? Ela vai esperar, né? Será que ela vai esperar que eu tô aqui? Isso, ela tá indo pra pallet, velho Hum, eu acho que ela nem vai querer Pegar essa claude Dá pra tentar curá-la aqui, velho O cara abençoou o totem de novo É um exponencial, tal Eu ia levantar do chão sozinho Só que ela tirou o totem na hora, velho Que triste, mano Os genes não tão indo O povo tá mais jogando altruísta E tão esquecendo dos genes Isso é um pouco preocupante Mas Eu acho que ainda dá pra vencer isso aqui Vambora Quem mexe ali Dá pra ter feito mais uns dois ali A menina caiu na pallet Talvez dê pra salvar Ah, ela olhou pra baixo Já direto, velho Ó a clarete Meu Deus O que que é isso, velho Dá pra tentar dar o bloco, hein Ih, a pig A pig soltou A pig soltou A pig vai me querer, velho Calma aí, pigzinha Foi por dentro? Foi Eu vou por fora aqui Acho que ela não vai esperar Por essa play Perfeito, velho Perfeito Dead hard Família Era tudo que a gente precisava, mano Só que Eu, mano Ah, tá Aqui tem pallet Obrigado, velho Toma Perfeito Noto dei, velho Já vou mandar pra carregar Nosso DH Lindo demais Tamo de boa Eu não tenho como sair daqui, velho Ah, ela tem save the best, velho Pode crer Caraca, a Kate veio tankar aqui pra mim, mano Tá vendo? O povo tá jogando nice no outro irmão, mas Tá complicado dos geradores saírem Faltar quatro genes ainda nessa partida, mano O meu DH aqui já vai voltar, velho A Kate pode ser que ela caia agora Caiu realmente Vai botar a trap Ah, não vai dar Nossa, salvou Boa Dei DH à toa, então, velho Achei que ela tinha pegado pra esse lado aqui Meu Deus O time aqui tá on fire, velho É, bora, eu dei o DH, mas é bom pra gente ver o quão rápido essa penha vai voltar Cura o teu pai aqui, mano Tô quase curadinho já, velho Perfeito, mano Vambora, vambora Ela já tá, a gente vai ser lá com a Claudete, velho Tá todo mundo de lanterna na partida, mano Os geradores não vão, a Pig vai ganhar sim, velho Só que só eu tomei gancho até então Então Aquela mina ali vai cair 100%, velho Ela só tem essa palite aqui, mano Se a Pig quebrar a palite Ah, a Claudete caiu Nossa Senhora, onde a mina Olha onde essa mina caiu, velho Vou ficar de boa por aqui, mano Ah, ela vai me ver Ok, vaza Que ela tem save the best Tomar cuidado com isso Tá Ela vai por ali, beleza Eu tô de boa, velho Tô bem de boa Se tiver palite eu tô de boa, né Tá, temos palite aqui Ah, os geradores não tão indo por causa que tá geral de trap, né Pode crer, velho Ela pegou pra lá, droga Jogou na ice Pior que eu acho que ela vai vir Eu até esqueci que eu tô com trap, mano Tá, ela não veio pra esse gancho Dá pra tentar atirar Mano, eu esqueci completamente que eu tô com trap, velho Tá, ela não veio em mim, não Por isso que os geradores não tão indo Pode crer, faz sentido agora Meu Deus, velho Tá Ela deu pop no gerador Ok, velho Eu vou tentar deixar ele 9-9 de novo, mano Carambolas, velho Esquecemos completo Eu esqueci completamente que eu tô com trap na cabeça, velho Ok, ela já voltou pra cá Vai comitar essa chase e se pá Eu já tô com o nosso DHzinho, obviamente Não tem nem como não estar Jogou na ice a pigzinha aqui Eu vou comitar essa pá Vou agredar essa parte aqui Dead hardzinho Beleza, já vamos andar aqui Tô jogando muito bem a pig Esse cara aqui joga bem de pig, velho Vou ter que dropar, não tem jeito Beleza, vamos dar aquela andadinha de lei Vambora, pigzinha Hum, jogou bem, velho Não botei fé que ela fosse fazer essa play Eu acho que eu pego aqui de boa Safe Vou mandar pra carregar nosso DH Ela deu a volta Nice Obrigado a quebrar Vamos reto, vamos reto Aqui eu não tenho... Ah, tá, eu tenho aquela pallet ali sim Eu tenho pallet sim, velho Vamos ficar andando por enquanto, velho O povo já tá aqui pro meu save Ela só vai full reto mesmo no bagulho Anda mais Ai, o jogo me travou, velho Não tinha o que fazer, velho O jogo me travou no bagulho Nossa, o povo tá aqui com a lanterna, velho Vai, vai, vai Não, não vai ter como me salvar Mano, o jogo... Mano, achei que simplesmente me travou, velho Meu Deus, olha essa cladete, família Olha essa cladete, velho O que que tá acontecendo essa partida, mano? Pig tá descendo atrás dela, mano Meu Deus Bateu... Ah, bateu em mim Menos mal Ah, não, ela bateu na Kate mesmo Deixa eu vazar, cladete Não vou deixar ela dar... Ela deu hit na cladete, deixa eu falar Não vou deixar ela dar hit na cladete Ela foi, deu hit na cladete Mano, eu preciso jogar muito safe agora Eu vou ter que tirar essa trap Ela pode acabar cometendo em mim Não, acho que não vai por causa do DS Ela já derrubou o outro cara aqui Será que ela vai esperar Que já vai ter um maluco aqui pra salvar? Não, errei de novo, velho Eu tô errando todos, família Meu Deus, velho Como que eu erro isso, mano? Eu só anto, velho Não dá day chase pra ela aqui comigo Eu já morro, mano Caraca, eu tô errando todos os flashlights, família Os que eu tô... Não nesse vídeo, né Os que eu tô tentando Ao longo da minha vida, cara Nos últimos três eu errei, velho Que cara, é bom de errar flashlights, né? Corre, corre pra caralho Corre pra caralho Que ela tá vindo, velho Eu tenho que tirar essa trap aqui Da minha cabeça, mano Não tem jeito Talvez ela vá na Kate, velho Eu posso ficar de boa se pá Ah, ela vai agachar na Kate Por causa que ela não quer perder as stacks Save the best Tá estralando nessa pig, mano Que partidinha complicada, velho Papo reto, mano Eu não sei como a gente vai conseguir Sair vivo disso aqui, mano Só um milagre, velho Pô, não é nenhuma caixa que eu fui Já fui em três, velho Ela veio tirar o bagulho Pode crer Será que ela vai me ver? Não me viu, não me viu, não me viu Vou tentar tirar essa pemba Tem muito gen, é bem avançado, velho É só a gente conseguir tirar a trap Pra poder ligar essa pemba, mano Pelo amor de Deus, velho Ah, finalmente tiramos essa pemba, velho Bora acabar, mano Só tem um cara com trap agora Vamos curar Deixa eu te curar, deixa eu te curar, miguel Bora, família Todo mundo curadinho Não tem como salvar essa mina Impossível Impossível Pô, já tá aqui com a lanterna, mano O gerador vai voltar todo aqui, velho A gente tem que chutar essa Tem que tocar nessa pemba Porém ela vai ter o pop, né, velho Eu acho que agora é válido A gente começar a acabar esses genes, mano Porque senão essa pig vai ganhar o game, velho A gente precisa Acabar esses geradores E aqui não é difícil tirar a trap, não Por mais que tire na última Dá tempo se a pig não estiver tonelando o cara, tá ligado? Então eu acho que é Bem tranquilo, velho Vamos tentar, mano O cara já foi salvo ali, velho Caramba Caralho, como é que essa Kate já salvou E a Kate com certeza ali Ela vai morrer, velho Muito difícil ela ficar viva Ah, não Ela ficou na Claudete, velho E a Claudete já morre, mano Ó, ela tava pegando o glifo ali, velho Tá, ela não ficou na Claudete Ela só bateu na Claudete Tá, de boa Eu vou começar a acabar os geradores agora, velho Eu posso até tancar pra essa Katezinha aqui, velho Porque aqui ela tá morta, mano Ah, não Pior que não tá, não Dá pra dropar Boa Cegada Eu vou dar uma outra cegada Uma outra cegadinha nela Boa Vambora Tá olhando pra baixo a pigzinha Perfeito, velho Agora, mano Agora eu vou Tentar ir lá acabar os geradores, velho E acabou o Palete no mapa, mano Não tem nada Mais pra lupar essa Pig Tá, o gerador lá acabou Perfeito O outro lá O outro lá já acabou também Ok Nossa, a Claudete quase Que morre no Mendy, velho Caralho, família O que que tá acontecendo, velho A Katezinha tá aqui Nossa, se a Katezinha vier aqui Ela vai morrer Muito em breve, velho Muito em breve, mano Deixa eu ver Não, não tá na Kate, não Acho que tá de boa, velho Meu amigo Ó o hitzinho que ela toma, fiote Ela veio pegar a hit em mim, se pá Não, ela vazou Ela vai pegar Não tem como eu salvar, não Ela tá na parede, pô Não tem como eu salvar Ela tá muito escaldada, velho Meu Deus Nem ferrando Nossa, não deu tempo, velho Meu Deus, cara Mano, aqui não temos Absolutamente nada, família Nada de nada, velho Juro pra vocês Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, velho Mano, que absurdo Esse RNG, velho De verdade, mano Que absurdo, velho Meu Deus Ela me perdeu, velho Meu Deus, Pigzinha O que que tá acontecendo, velho Vou pular, hein, Pigzinha Meu Deus O que que tá acontecendo Vaza, vaza Mano, não tem como ficar vivo aqui É impossível, velho Esse é o meu fim, mano Esse é o meu fim Não tem nada aqui pra mim, velho Nada Só tem aquela Boa Nice, 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 nice Vai, se eu sair vivo daqui Pulei Ela bateu, velho Eu não esperava dela bater, mano Ai, família Eu tentei, velho Eu tentei, mano Eu não sei o que aconteceu Essa partida, velho Essa partida foi muito complicada, mano Que que é isso, velho Ah, amor Ah, amor Ah, amor O que que eu percebo O que eu percebo É totalmente diferente De entre no outro É uma delusão Cantar em nosso coração Deixe, rádio O que é isso?